O que é que eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar seus olhos e promessas fáceis E te beijar a boca E o jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Senti um cheiro de roupa limpa Mas que Deus eu não sei E te ouvir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase da virada que me faça sentir alegria Ele está vivo Hoje eu preciso tomar um café E ouvindo você se virar E dizendo que eu sou o causador da sua história Que faz tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença É me deixar feliz Só ouço O que eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria É estar vivo É estar vivo Hoje eu preciso tomar um café E ouvir você se virar E dizendo que eu sou o causador da sua história E faz tudo errado que me faça sentir alegria E faz tudo errado sempre Sempre Hoje só ouço Hoje só tua presença É me deixar feliz Feliz assim Feliz assim Só ouço Hoje Hoje Eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Pra mim É estar feliz Feliz assim Hoje É o dia Ouço É o dia É o dia É o dia E a 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 ... A a a a a a a a